Música Nada pior do que gente que não sabe contar piada Eu vi hein O que rapaz? Sobrancelha dessa grossura fez sombra O cara tem o M do McDonald's tatuado na testa Acho que eu nunca vendo ele fazer a palhaça Bom, mas além desse aqui existem vários tipos de pessoas que não sabem contar piada Por exemplo, tem aquele cara que ri muito da própria piada Pode contar a piada Conta aí, cara Ah, é muito bom Conta aí, cara Ah, cara Conta aí, cara Piada é massa Não tô ouvindo nada Ai, eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Não foi Ainda levou dois irmãos Muito boa, né Tem aquele cara que sem querer entrega a piada Rapaz, te contar uma piada ótima Conta aí Dois portugueses já estaram num bar, né Um era viado Pô, falei o final E gente que não tem ritmo contando piada Pô, bom te contar Vou te contar uma piada que é ótima Ah, conta aí, conta aí Só lembrar, peraí Ah, lembrei, é ótimo Era uma vez Dois 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 Portugueses O Manuel E o Joaquim Pô, você conhece a piada Eu não vou contar E aquela pessoa que gosta de trocadilho antigo Trocadilho que todo mundo já conhece Gente, vamos fazer um pacto Nós que estamos aqui nessa tarde Nunca mais Quando alguém colocar um pavê na mesa Alguém tem o direito de dizer É pavê Ou é pavê Muito menos quando encontrar um amigo bem vestido Cabelo cortado, perfumado Não vira pra ele falar Ei, vai fazer exame de fezes Ou então sai aquela família grande pra jantar Alguém senta na cabeceira da mesa Vai pagar a corda Na hora do parabéns Aquele bobalhão que canta parabéns assim Parabéns pra você Nessa data querida Parabéns pra você Parabéns pra você Ei, bobalhão Ou então aquele seu amigo Vai embora da festa de madrugada Chega pra você e fala assim Rapaz, tem que ir embora Tem que acordar cedo amanhã Amanhã não Hoje já passou da meia-noite Desagradável E gente que gosta de trocadilho de duplo sentido Aquelas pegadinhas Como se você fosse descobrir que era viado Porque ele falou Você fala pro cara desse assim Então eu sentei, né? Ah, tu, cê, dá A gente ficou imaginando como seria, por exemplo, um telefonema Entre duas pessoas que só fazem trocadilho de duplo sentido E seria mais ou menos assim Alô Alô Alô, Leandro Tudo bem, Marcio? Como você tá? Não como você, mas gostaria Rapaz, eu tô ligando pra pedir tua ajuda profissional Fala aí, rapaz Eu tô abrindo uma fábrica de ralo Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo Sim, sim E eu não tenho onde expor Sim Eu sei que você tem um quintal grande aí nos fundos Sim, sim Eu posso expor ralo aí atrás? Não vai dar não Vai dar não porque eu tô com o estoque de antena aqui Que agora eu vendo antena, né, rapaz? Ah, é? Eu ia até te chamar pra vender antena comigo O negócio é simples Você vende quatro que eu te dou uma montada Vai dar não, rapaz Porque eu tô abrindo uma barraca na feira É, é Barraca de caqui Caqui? Eu ia até te pedir dinheiro emprestado pra comprar caqui Cabou o caqui, te pago na hora Vou emprestar não Porque eu vim dizer que você é mau caráter Cuidado, hein Fica passando os amigos pra trás Vai ficar sujo na rodinha Rapaz, me admira você Falar um negócio desse de mim Um cara culto que nem você Você não é culto? Ah, eu sou Leio muito Tá sempre lendo Adoro ler Sempre carregando um livro Sempre É livro pra lá, é livro pra cá É Tá com o livrinho aí agora? Tô não, rapaz Você aqui é um cara muito inteligente Eu atrás de você me sinto um jegue Vamos trocar de assunto, vamos? Vamos Eu soube que você comprou um carro Comprei um carro novo, é Diz que o porta-mala é imenso Imenso Agora o espaço interno nem tanto É pequeno É pequeno Me falaram que você carrega pouco na frente O grosso você leva atrás Olha, vamos mudar de assunto Não Eu vou fazer um churrasco aqui em casa amanhã E eu ouvi dizer que você entende muito de churrasco, é verdade? É verdade Sabe se um quilo de linguiça dá pra vim te comer? Não dá não, rapaz É pouco, é? Rapaz, agora você falou um negócio de comida Me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje O que é couve? Eu fui cozinhar um ovo Escorreguei e deixei o ovo cair Caramba Quando quebrou, tinha um pintinho no ovo Rapaz, tinha um pintinho no ovo, rapaz Agora imagina seu cozinho com pinto dentro Eu tô fraco a berça de imaginação, rapaz Mas olha Olha a coincidência Também tô na cozinha agora É mesmo, né? É, tô fazendo um cafezinho Você gosta de café, não gosta? Adoro Agora você gosta do café da cafeteira ou no curador é mais forte? Da cafeteira, rapaz Agora você com essa piada aí que vai ter de gente na Petrobras Falando isso pra moça do cafezinho Vai ficar uma coisa desagradável É, maneiro, a ideia é essa Agora, rapaz, você quase acertou Porque eu gosto muito de café, mas eu prefiro sorvete Rapaz, eu gosto tanto de sorvete Que essa noite eu sonhei que a gente tava vendendo sorvete Mas a gente era concorrente Cada um com a sua carrocinha Eu ia atrás empurrando e gritando Que bom! E você na frente, opa! Eu que... Olha aí, rapaz Isso é outra coincidência Também sonhei com você essa noite Ah, é? Tive um sonho muito bonito Sonhei que você vinha correndo na minha direção, chorando Chegava na minha frente, se ajoelhava Com um terço na mão Dois terços na boca Uma coisa bonita mesmo Entenderam? Um terço na mão, dois na boca Não, não explica não Não explica não Vamos trocar de assunto Tá bom Falar de futebol Futebol Continua jogando muito futebol? Adoro Sabe que isso me preocupa, né? Futebol é um esporte violento É, verdade Então você deve estar levando muita bolada no queixo Cabeçada no céu da boca Não, parei de jogar bola Você que jogou um bolão, que eu me lembro Chegou a jogar até com os profissionais, não foi? Foi, foi, foi Você jogou cozinha, não jogou? Você jogou cozinha no Flamengo, que eu me lembro Chegou a jogar cozinha até no Japão, rapaz O rapaz me admira você falar um negócio desse de mim Um cara religioso que nem você Você não é religioso? Tá aí, sou mesmo Você é católico, né? Sou, fui ao Vaticano até Você foi ao Vaticano, que bonito Fui, fui conhecer o Papa Foi conhecer o Papa? É E você continua fazendo visita papal? Eu Estou meio brigado com a igreja É, rapaz, eles estão querendo colocar dois papas em vez de um só Dois? É, você é a favor que entre mais um membro? Trocar de assunto, vamos É Vem cá, sei ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais Essa é nova mesmo É Surpresa Sei ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais É, não vou não É, eu encontrei a sua mulher hoje, ela me ofereceu as duas entradas Bacana, e agora? Agora eu vou ter que desligar Ah Olha Lembrança aí a quem for da família, viu? Tá, ó Você me desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeça dura, viu? Mas nunca se esqueça que pra trás é uma cagaca com coisa que a mulher dele vai estar lá Hein? Dentro! Dentro!